Tá procurando uma ferramenta de questões eficiente? O TecConcursos possui questões para os mais diversos concursos e exames do país. Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a nossa ferramenta possui mais de 2 milhões de questões cadastradas, sendo mais de 1 milhão de questões comentadas e cerca de 77 mil inéditas. E esses números só crescem. Quer saber o melhor? Você pode começar agora mesmo não pagando nada por isso. Isso porque oferecemos um plano gratuito, onde os usuários podem resolver até 15 questões por dia, baixar provas, editais, gabaritos e muito mais. Uma ótima forma de começar e experimentar as funcionalidades. Clique no botão abaixo e crie sua conta gratuitamente agora mesmo.